SuperMeteor 650, oito principais problemas relatados pelos usuários. É americano, a SuperMeteor 650 chegou ao Brasil e já bate até recorde de vendas dessa motoca aí pela Royal Enfield dada a ânsia do brasileiro por essa moto que foi lançada lá na Índia ainda no ano de 2023, finalzinho de 22, início de 23 ou seja, já tem mais de um ano e o fato é que os fóruns e o noticiário internacionais trazem pelo menos, eu elenquei aqui oito problemas, não vou dizer que é um problema, mas reclamações dos usuários com relação a essa moto. Enquanto nós não temos uma opinião totalmente formada aqui no Brasil, né, enquanto as pessoas ainda não têm o acesso full a essa motoca, para que elas mesmas avaliem o desempenho dessa motoca e algum problema eventual vamos recorrer a esses reports, nessas descrições que estão no noticiário indiano, principalmente em sete artigos aqui eu trouxe oito problemas relatados aí pelos indianos com relação a essa moto. Será que vale a pena dar uma olhadinha nisso aí? Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Mas antes eu quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa também um comentário porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância. Americano, se você puder e se você quiser, ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui no YouTube e de quebra você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, cara. Eu vou te contar que é só você participar do sorteio, participar da foto da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson, Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa, ano 2015, ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está entrando aqui na tela ou você simplesmente clica no link que está ou na descrição desse vídeo ou afixado, ou não, e ou afixado no primeiro comentário, beleza? Dá uma moral para a gente aí e bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Uma das principais reclamações aqui nas redes indianas, principalmente, é com relação à suspensão dessa motoca. Por incrível que pareça, os usuários reclamam da suspensão traseira dessa motoca. Muitos usuários relatam que a suspensão é bem dura, ela é bastante rígida, mas que com o tempo ela começa a melhorar um pouquinho essa rigidez. E eles dizem também que, por conta dessa rigidez, isso pode tornar a viagem bem desconfortável, principalmente quando você tem que passar em estradas irregulares. Olha, me parece que tem tudo a ver com o Brasil, hein? Brasil com estrada irregular e com buraco, acho que nós estamos no caminho certo aí para reclamar dessa suspensão daqui a pouco, né? E falo também que, especialmente em altas velocidades, essa suspensão deixa um pouco a desejar, ela é muito rígida, o que está escrito aqui na reportagem, e contribui para uma maior estabilidade nas rodovias, mas que, em situação de estradas muito esburacadas, ela pode deixar um pouquinho a desejar. Ou seja, tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? Ser rígida auxilia na pilotagem em altas velocidades, mas deixa a desejar em pilotagens em baixa velocidade, principalmente em estradas esburacadas. Vale a pena? Vamos deixar esse ponto aí, né, como uma reclamação dos indianos. Nosso segundo ponto é com relação ao peso e manobrabilidade. O que é isso? Essa moto é uma moto pesada? Essa moto é uma moto fácil ou difícil de pilotar? De acordo ainda com os indianos, é uma moto que pesa 240 quilos, então o peso pode tornar a moto um pouco difícil de manobrar, principalmente na lenta, né? Então se você tem uma estatura menor, se você tem um peso menor também, você pode ter alguma dificuldade para manobrar essa moto, mas lembrando que ela não é uma moto muito alta, né? Ela chega a 70 e poucos, eu não lembro exatamente quantos, mas um pouco próximo aí dos 70 centímetros de altura do assento ao solo, né? Então tem que olhar isso aí, mas é uma moto relativamente pesada, mas também não fica muito longe das motos que nós tínhamos no passado, como a Shed 600, como a Dragster 650, está tudo nessa faixa aí de 240, 230, 220 quilos, né? Moto custom geralmente é uma moto que tem um peso maior, mas também é uma moto mais baixa, então você consegue manobrar facilmente, mas é uma reclamação que dos indianos, de repente eles são muito menores do que nós, né? Então tem que ver essa questão aí. Além disso, alguns usuários sentem que a parte frontal da moto é muito pesada, especialmente para fazer curvas, né? Em relação a isso aí, pode ser que tenha um entre-eixos muito longo, então a moto fica um pouco mais ou menos ágil, vamos colocar assim, em uma situação de necessidade, né? O terceiro quesito trazido aqui pelas revistas é com relação à ergonomia do guidão. Isso me preocupa um pouco, mas também não é o fim do mundo, porque a gente sabe que moto custa, você pode trocar o guidão na hora que você quiser, né? Você pode botar um guidão de acordo com a sua preferência, e é até ideal que o faça para você deixar a moto com a sua cara. Vamos ver o que eles estão dizendo aqui, que o guidão largo e voltado para a frente pode causar tensão na parte superior das costas. Mas, óbvio, né, pessoal, isso vai variar de pessoa para pessoa, de altura para altura, de peso para peso, né? Durante as viagens mais longas. É algo que você definitivamente vai querer testar durante um test ride. E aí realça a importância de que você nunca deve comprar nenhuma motoca sem fazer um test ride antes, porque no test ride, embora seja um tempo curto e geralmente delimitado pelas companhias, é o tempo que você tem para tirar a prova dos 10 ali, para ver se você realmente se encaixa legal naquela motoca, ou se você, depois de comprar, tem que fazer alguma alteração. Mas, de qualquer forma, guidão, ergonomia de guidão, ele é muito particular, né? Geralmente ele é feito em torno de uma média, e pode ser que você seja um ponto fora dessa média, seja um outlier, né, que tenha uma altura muito elevada, ou que você tenha uma estatura mais reduzida. Então você vai ter que ajeitar o guidão de acordo com a sua posição de pilotagem. Isso é fato. Dificilmente alguém utiliza 100% do guidão original em moto custom. E é até legal fazer o processo de customização, então fica a cargo do cliente aí. Já pensa no guidão e pensou em guidão? Pensa no nosso negócio, né, meu filho? Moto, auto, custom é a solução para você. Não estou nem fazendo propaganda. É a minha empresa, o meu negócio, juntamente com os sócios. Você está deixando o telefone aqui, o site, você pode entrar. E, o mais legal, não precisa gastar todo o seu dinheiro para customizar a sua moto. Cola na dica do americano, hein? Cola lá. O nosso próximo ponto é com relação à altura e suspensão, né? A moto tem uma altura livre do solo de 135 milímetros, ou seja, 13.5 centímetros é a altura do fundo do assoalho da moto até o solo, né? Então, eles acham que essa altura é muito baixa, né? Ele fala que isso pode não ser ideal para algumas condições de estrada. E eu concordo, né? Principalmente se você tem muito quebra-mola, se você tem muito buraco, se você tem muita imperfeição. Me parece que está muito dentro da realidade brasileira, né? Especialmente se você planeja uma viagem de aventuras fora do asfalto, que também não é uma moto apropriada para off-road. Dá para passar de Harley, dá para passar de Kawasaki, dá para passar de Big Trail, de Mini Trail, de Off-Road, de Virago, dá para passar de tudo na estrada de chão, mas não é apropriado para aquele tipo de terreno e, obviamente, o veículo vai sofrer mais se ele tem uma altura de suspensão mais baixa, ainda mais com a altura de 13.5 centímetros, né? 135 milímetros no caso da Super Meteor 650. Não chega a ser um problema de forma nenhuma, é mais uma questão de você avaliar onde é que você vai colocar a sua moto ou ter a destreza para fazê-lo, né? O que serve para um pode não servir para o outro. Então tem que se ligar nisso aí. Com relação aos freios, o pessoal reclamou um pouquinho dos freios, né? Fala que outra questão apontada é nos freios da motoca, né? A gente sabe aí, alguns usuários acham que eles poderiam ter mais mordida, ou seja, poderiam alicatar melhor, ter uma pegada melhor. Eu senti muita diferença nos freios quando eu tive a Scran 411, que é uma moto na outra pegada, mas eu achei bem meia boca os freios da Royal Field, comparado com outras marcas, como, por exemplo, a Harley Davidson, né? De uma moto de 1.600 cilindros, não dá para fazer esse tipo de comparativo também, mas achei o freio fraco. Esse é o lance todo. Se não freasse os dois ao mesmo tempo, se não tinha uma frenagem legal, não, mesmo com a ABS, né? Então, eles reclamam aí que o freio deveria alicatar mais, deveria pegar mais, ter uma pegada mais robusta, né? Parece que não é isso que acontece. Então, tem uma reclamação, principalmente, para quem procura uma resposta rápida em situações de emergência. E eu vou te falar que eu senti exatamente isso quando tive a minha Scran 411, que o freio funcionava, mas em uma situação de emergência, de uma frenagem muito brusca, deixava muito a desejar. Inclusive, eu falei isso várias vezes quando estava fazendo review naquela moto antes dela ser entregue no sorteio. O nosso próximo ponto aqui, com relação ao calor do motor. Reclamação demais, né? Então, fica a dica aí, principalmente, daquelas pessoas que moram em regiões muito quentes, como é aqui o norte do Brasil, o nordeste, grande parte do centro-oeste, Então, você vai ter um calor do motor aí, ele fala que o motor da Super Meteor 650 pode ficar muito quente em climas quentes. É, meu amigo. Especialmente em situações de trânsito. Então, já fica pensando aí que você vai cook your eggs, né? Vai cozinhar suas bolas, literalmente, em algum momento aí, principalmente, no período de verão, ou naqueles estados que não existe verão, que é sempre quente, igual aqui no Pará, sempre, o tempo todo, né? Especialmente no trânsito, isso é algo comum em motos de grande cilindrada, que não é o caso dessa moto, não é uma moto de grande cilindrada, pode falar o que você quiser. Grande cilindrada não é. É uma moto de média cilindrada, vamos colocar assim. Mas vale a pena considerar que você mora, se você mora em um ambiente mais quente, você tem que tomar precaução e saber que você pode cook your balls, tá? Então, se liga nessa aí. Então, são oito pontos aí, trazidos pelos usuários da Super Meteor 650. Obviamente, não tem nada que desqualifique a moto, não tem nada que denuncie algum problema mecânico maior, como nós tivemos lá atrás, com as próprias interceptos, com o problema de preguição, com as Himalaias, não tem nada disso. Então, pode ficar despreocupado, porque, provavelmente, você não vai ter nada de sério aí na sua motoca assim que você adquiri-la, se você decidir fazer, né? Pode ser que você vá para outra marca também. Beleza, americano? Chegou até aqui? Para mostrar que você chegou até o final, coloca aí, Super Meteor esquenta no final, no comentário, e antes de você comentar, para eu saber quantas pessoas chegaram até o final desse vídeo. Um abraço para você, deixe sua inscrição, deixe um like, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também, e dá aquela moral para a gente. Excelente semana, uma semana abençoada para você, para a sua família, e vamos continuar aí, aqui, na hora que as próximas notícias chegarem nas melhores do ramo. Um abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.